Alexandre XRE300, mais um vídeo do nosso passeio, destino Piranhas, Alagoas Ano 2021, é a gravação do vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tome reta para frente Para o horizonte A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo com mais paisagens do interior. Muito agradeço, Alagoas. Tchau.